Não peça demissão da empresa. Talvez você queira pedir demissão dessa empresa por alguma insatisfação ou alguma falha que a empresa está tendo em relação ao seu direito trabalhador. Vou te explicar isso agora. Seja todos bem-vindos, Roberto Conceição, sou especialista aqui na área do direito de trabalho. E muitas vezes o empregado tem uma insatisfação porque a empresa não deposita o fundo de garantia, a empresa não paga hora extra, a empresa exige além das forças. A empresa não cumpre com o contrato, muitas vezes não deixa você desfrutar do seu intervalo para descanso e refeição. E essa insatisfação te leva a pedir demissão da empresa ou querer pedir demissão da empresa. Não, não, não. Existe uma medida judicial que você pode sair da empresa e receber todos os seus direitos. Por quê? Porque é falta grave da empresa. A empresa também pratica falta grave. Quando a empresa pratica falta grave, o empregado poderá entrar com uma ação judicial, a chamada rescisão indireta, para que apresente ao juiz as faltas graves da empresa e, tendo reconhecido essa falta grave no judiciário, a empresa será obrigada a rescindir o contrato e pagar todas as suas verbas como se ela tivesse te demitido de forma arbitrária. Para pagar, terá que pagar. Fundo de garantia, 40%, aviso prévio, seguro desemprego, todos os seus direitos. E aí, gostou dessa informação? Me siga aqui, siga o meu perfil para mais informações, clique aqui em saiba mais. Eu estou aqui para te ajudar. Até a próxima!